que tal amigos sejam bem vindos a mais um vídeo galera hoje vou mostrar para vocês a forma mais fácil de você capturar muito mais muitos pokémon oscuros tudo isso estando em um só ponto e daí indo para outro lugar e outros países tudo sem tomar sós ban é isso mesmo mas para isso você tem que fazer tudo certinho como vou te explicar aqui no vídeo e bom aqui vamos capturar um pokémon para mostrar que a gente não está com sós ban sino que estamos em qualquer você pode fazer isto em qualquer lugar só que você tem que lembrar muito bem o ponto no qual está então eu recomendo fazer na sua localização original neste momento estou aqui nesta localização então vou fazer deste jeito como vocês viram pegamos o pokémon então não temos nenhum tipo de sós ban por enquanto vamos vamos rodar um pouco stop para que vocês também vejam que estamos tudo de boa e agora que vamos fazer para quem ainda não conhece existe um aplicativo que se chama discorde né nela você vai encontrar muitos canais de pokémon go em qual você pode pegar facilmente muitas coordenadas então é isso que vamos a utilizar então aqui vamos ir lá abrimos o aplicativo se você não tiver você pode baixar ele é muito fácil no seu android nos vídeos e eu vou utilizar este canal que é porque experiência então que acontece se você caso não tenha ele aqui nos na descrição do vídeo vou deixar o link você só baixar o discorde e ingressar este link aí você vai ingressar en ele e você vai procurar este canal xadon tean hockey en ele você vai encontrar as coordenadas que vamos utilizar neste vídeo durante todo o dia eles 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 colocam resposta muita coordenada e é muito fácil de você utilizar por exemplo aqui vamos clicar neste charmander que eles acabaram de postar aqui e ele vai abrir outra página vamos clicar aqui ele vai abrir outra página na qual você simplesmente clicando click to copy vai aparecer a coordenada do pokémon então você simplesmente copia a coordenada e vai para a su su fake gps então vamos lá pronto aqui vamos abrir o mapa do fake isto você pode fazer o tanto no android como no ios você bota a coordenada vocês podem ver que ele nos manda directamente onde está porque parada ele é aqui nos estados unidos parece que é perto do nova york então vamos nos teletransportamos esperamos que o mapa carregue e segundo a coordenada aqui tem que estar a porque parada do equipo hockey então vamos esperar que o mapa carregue sempre demora unos cinco minutos uns cinco dez segundos mais ou menos dependendo da sua internet a minha não está muito boa mas tudo bem vamos esperar pronto carregou aqui está a porque parada e aqui algo muito importante galera quando vocês entrem na porque parada não pode rodar ela não pode você simplesmente vão clicar no chis que está aí aí automaticamente o equipo time hockey no equipo hockey eles vão aparecer aí você vai ir e vai lutar contra eles vamos colocar aqui um time decente porque eles são poderosos são pokémon que facilmente quatro mil cinco mil de cp então se a gente bobear e for com um time fraco a gente pode perder facilmente então é uma luta normal de boa você vai lutar e galera lembrando se você ainda não está inscrito no canal se inscreva curta o vídeo ativa o sininho das notificações e se você já está inscrito muito obrigado galera estamos fazendo um sorteio de cinco famílias shiny então fique ligado no canal porque já já vamos sortear ele e pronto aqui deixou estamos o equipo hockey chico aí e os pais deixam largado porque vamos que a gente vai capturar e aqui é onde levantar a parte final do truque e na hora que o pokémon aparecer aqui clicamos ok ele apareceu aqui na tela você tem que ir no seu mapa no seu fake gps e voltar para sua localização e o que faço aqui no espúfer eu clico em localização de espúfer e cancelo aí que faz ele automaticamente me envia para a localização original que eu estava que que é minha localização real e aí você já estando na sua localização você parte e captura ele se você tiver um android você faz isso também no seu fake você vai lá e bota sua localização na que você estava sua localização real aí você captura ele e pronto não tem mais o pokémon vai ficar você não vai tomar suas ban como vocês podem ver ele aí pronto foi um pokémon lixo mas tudo bem aí o mapa vai te voltar para onde você está beleza agora que vamos fazer vamos certificar que tudo esteja bem então como vamos rodar um pokémon vamos aqui girar ele pronto como vocês sabem se a gente estiver com só os ban o pokémon o pokémon giraria e é muito fácil vamos aqui tentar fazer outro para vocês ver que vocês pode fazer tudo os que quiser aproveitando que aqui apareceu no snorlax vamos fazer ele vamos ver ele para onde está eles acho que também é estados unidos e o mesmo esquema galera você clica nele ele te envia para outra página aí você clica em click to copy aparece nas coordenadas você simplesmente copia nelas copia elas e entre onde não era aqui voltar entramos de novo e você clica e vai para o mapa lembrando que o time o equipo joquechim ele vai ficar nas poucas paradas igual que o spam de um pokémon 30 a 40 minutos ele vai aparecer então você tem um tempo bacano para ir até lá esta localização também é nos estados unidos mais ou menos perto mas isso não quer dizer nada se você quiser ir para outro país para outro lugar você pode lembrando que não é para tirar o pokémon porque stop você simplesmente clica no x e aqui como vocês podem ver você já vão para luta tudo igual que eu fizemos na primeira vez vamos sair com este mesmo time acho que dá para ganhar de boa ainda não lutei contra snorlax não sei se ele será bom se ele será ruim vamos ver quanto cp ele tem será que o prêmio 5.000 a 1.800 acho que tá fácil mas olha o dano que ele dá muito forte então galera é isso mesmo tem que fazer tudo certinho e você não vai tomar os osbam bom e aqui de novo dejotamos eles eu acho que fazendo deste esquema você consigue fazer uns 15 a 16 lutas contra o time hockey e capturar de lógico 16 ou 15 pokémon oscuros que é algo muito bom um número muito alto já que se você fizer na mesma cidade é difícil você encontrar tantos e aqui é o mesmo olha galera localização de spoofer eu desativo e activo de novo e pronto aí partimos para capturar ele não sei se será bom não sei se será ruim primeiro snorlax que eu capturo vamos ver o cp ou IV torcer para que ele seja um IV bom lembrando que quando você purifica o pokémon ele vai subir 2 pontos em cada atributo tanto em ataque defensa e em ps então compensa muito ruim mas tudo bem galera esse foi o vídeo de hoje espero espero que tenham gostado espero vocês tenham entendido e conseguem capturar muitos muitos pokémon lembrando que vou deixar aqui o link desse canal no discorde na descrição do vídeo e já sabe se você ainda não está inscrito no canal se inscreva curta o vídeo compartilha ativa o sininho das notificações e também se quiser participar do sorteio fica ligado no canal que já já estamos sorteando essas cinco famílias chine muito obrigado por ter assistido e é tudo por hoje galera fui сы e o o o o o o o Tchau.